Boa tarde galerinha, são 13 horas e 49 minutos, tamo aqui na rodovia Regis Pt Curdo, no sentido de São Paulo, BR-116, tamo na cidadezinha aqui, passando em Budazart, quase pegando o Rodoanel aqui, são 20 graus, tá chovendo, já teve um acidente ali no outro lado da pista, um automóvel roubou ali, vamos pegar... o Rodoanel ali em sentido Mauá, graças a Deus aí choveu em São Paulo aí, o pessoal que tá precisando chuva aí, hoje é dia 13 de 90, 2014, hoje ele ferve em São Paulo aí, com essa chuva aí, o trânsito vai virar um caos, paciência pessoal, o pessoal que vai pegar a estrada aí, que tá na estrada, paciência aí, ou devagarinho aí, pra não ter nenhum acidente aí, atenção retombrada Então galerinha, tamo chegando aqui já no complexo aqui do Rodoanel, eu vou pegar sentido Mauá, né, passar por baixo ali, fazer o vetor, pegar sentido Santos, sentido Fiesta, Fiesta, não tem nada lá na frente, tá vendo essa fila aí, não tem nada, a pista tá totalmente liberada, mas é curiosidade, o carro tá lá parado, não tem vítima, tá bom, O Socorro já tá lá, mas é São Paulo, né, então, sem comentários, qualquer coisinha, o cachorro no Jôno Bosque faz o condicionamento, muito veículo ao mesmo tempo, então qualquer coisinha, só pela curiosidade, já forma essa filona aí, ó, então galera, vamos passar aqui, Por baixo do Rodoanel, ó, ó, a placa ali, ó, emigrante da dieta, já falei no vídeo semana passada, segunda-feira, que eu vi esse vídeo, no vídeo também assim, mostrando onde é que é a saída aqui, Vai tio, vai não, eu tô pesado, não para aí na subida não, ele quebra as pernas, esse é o famoso paddy pack, é, gente, tá vazia, paddy pack, ele tá ali no telefone, enquanto ele pensa, sei lá o que, o cara para, ele acha que tá normal, tá na casa dele, A gente tem que cuidar desse povo, viu, esse povo aí, pelo amor de Deus, dá até medo, então galera, estamos passando aqui por cima agora, vou pegar aqui a saída, a minha direita, Para frente aqui, vou sair lá na Bandeirantes, na Ianguela, Castelo Branco, Raposo Tavares, vai tanto para o interior de São Paulo, como para a capital, Mas como eu não vou passar por dentro da capital, da marginal, né, que já tá quase no horário de restrição, e não vai dar tempo, Vou ter que fazer o contorno do Rodoanel, aí, sei lá, na roda do Rio Ayrton Senna, Vou ter que fazer o contorno do Rio Ayrton Senna, aí, que já já estamos lá, Eu sempre aviso, pessoal, cuidado dessas curvinhas de retorno, isso aí, para levar a caminhão, é facinho, É facinho, é facinho, E na sapatinha, Você vê, quase 3, 4 quilômetros ali de filo, por causa da curiosidade de São Paulo, Olha como a força centrífuga puxa o caminhão para lá, Deixa eu ver se estiver com carna alta, então, Muito perigoso, hein, Então pode deixar a força centrífuga, tem que jogar para fora, Bora, bora, Agora, vou pegar aqui o Rodoanel, Gente, vamos lá, galerinha, ó, boa tarde, Proteção do Divino para vocês aí, Tudo bom, fiquem com Deus, Gostaram do vídeo do FH750? Show de bola, né, aqui não, Primeiro que aqui nós não temos estrada para isso, só para puxar esses pés mesmo, Fiquem com Deus, Tchau, tchau